Olá, jovens padamãs! Bem-vindos a mais um vídeo do Pato Amarelo! E finalmente temos uma versão atualizada de como instalar a Play Store nesses tablets da Amazon. Essa é uma versão que vocês estavam me pedindo bastante aqui no canal, só que eu agora que consegui uma nova versão mais atualizada do tablet, porque o meu já era mais defasado e por isso aquele tutorial funcionava. Então, chega de falação e vamos ver como que se instala em tablets da Amazon mais recentes. Bom, estamos aqui com o tablet, já com a Play Store instalada, mas eu vou mostrar para vocês exatamente como fazer isso aqui. O tablet não está funcionando, não conseguiram fazer a Play Store funcionar, nós vamos resetar ele. E resetar, eu já ensinei em outros vídeos, a gente vai aqui em configuração, vamos opções do dispositivo e redefinir os padrões de fábrica. Redefinir. E agora a gente aguarda um pouco. Alguns momentos depois... Depois que ele redefiniu, ele entra naquela tela inicial, nós vamos em português Brasil, configurar manualmente. Tá, o tablet está zeradinho, né? Então agora nós vamos primeiro, aqui em configurações, aqui em segurança e privacidade, e nós vamos habilitar aqui, ó, aplicativos de fontes desconhecidas. O navegador Silk. Nós vamos habilitar ele. A gente vai ver qual é a versão do tablet aqui, ó, é um Fire 7 de 12ª geração. E aqui em atualização do sistema, a gente vê qual é o sistema operacional. Ele está no... Está difícil de focar aqui. Ele está no OS 8. Feito isso, agora a gente vai no site do Pato Amarelo. Pato Amarelo.com.br Já vai ter, nos nossos destaques, já vai estar a versão de 2024, tá? Aqui já está nas últimas notícias, porque está bem na época que eu estou gravando o vídeo. Ali já fala isso, ó, né? Da segurança e privacidade. E agora nós vamos baixar de acordo com a ordem que está aqui. Google Account Manager. A gente vai escolher qual é o arquivo de acordo com o nosso tablet. No caso, esse aqui é um Fire 7 de 12ª geração com o OS 8. Então eu vou clicar aqui. Eu já fiz o upload no OneDrive para não correr risco de baixarem arquivos errados, né? Então está o arquivo exato que tem que baixar. Baixar. Fazer o download mesmo assim. Depois de concluído, a gente já pode abrir ele. Gerente Contas Google, Instalar. Concluído. Fechando essa aba. Agora a gente vai para o Google Services Framework. Também a gente vai procurar qual é a versão. Notem que aqui tem Fire 7, 9ª geração e temos aqui o Fire 8, o Fire 7 com o OS 8. Também baixar. Clare de download. Abrir. Instalar. Concluído. Fechamos essa aba. Agora, já instalamos o Framework, nós vamos instalar o Play Service. Também já está separadinho aqui, ó. Fire 7, 12ª, Fire OS 8. Mais charge. Fazer o download. Terminado de baixar, nós vamos abrir. Instalar o Play Service. Instalado. A gente conclui. Fechamos mais essa aba aqui. E vamos para o último, que é a Play Store. A Play Store eu deixei o link do APK Mirror mesmo, porque aí sempre pode pegar o mais recente. No caso, esse aqui é do dia 9 de janeiro, inclusive de hoje mesmo. Fazer o download. E abrir. Instalar. Não abram o arquivo ainda, tá? Concluído. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos reiniciar o tablet. Vamos apertar aqui. E vamos em reiniciar. Aguarde, por favor. Então, antes de abrir, vocês vão apertar e segurar o ícone da Play Store. E aí vão ir em informações do dispositivo do aplicativo. Nessa tela que está abrindo, tem a Permissões. Clica em Permissões. Nós vamos habilitar ali Telefone. Mesmo que não tenha telefone, a gente vai clicar aqui em Permitir. Depois a gente volta, vai em SMS. Também vamos clicar em Permitir. Volta. E Arquivos e Mídia também. A gente vai clicar e permitir o acesso de arquivos e mídia. Depois a gente pode voltar. Lá para a página inicial. E aí sim, abrir a Play Store. Vai demorar um pouquinho, né? A gente vai apertar ali em fazer login. E aí não vai ficar preso nessa tela aqui de verificando informações. Ele demora um pouquinho para verificar. Mas não fica que nem ficava em alguns outros modelos aqui que as pessoas estavam reclamando. Vocês vão ver que ele já vai direto para a tela de login da conta Google. Ó, já entrou na tela. Já dá para fazer o login tranquilamente na conta Google, né? Com o e-mail de vocês. Pode ser que, quando vocês, depois de logar no Google, ele peça para atualizar a Play Store. Podem deixar atualizar. Vai demorar um pouquinho. Mas depois de atualizar, vai ficar tudo certinho. E era isso. Esse foi o nosso vídeo mostrando como instalar a Play Store nos tablets mais recentes da Amazon. Vocês viram, está tudo bem explicadinho no vídeo. Está tudo bem explicadinho lá no nosso site. Então, assim, ó. É só seguir exatamente o modelo do tablet. Porque está bem dividido ali no blog, né? Está bem dividido. Não tem mais como se perder se é 32 ou 64 bits. Não. É só saber quantas polegadas, qual a versão do sistema operacional e qual a geração. Sabendo isso, não tem erro. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.